Talvez, quem sabe, um mundo melhor. A vida é uma luta constante, um pesadelo diário a todo momento, que dura anos. E o cidadão é obrigado a estar atento e em ação 24 horas por dia, a todo momento. Não tem como parar, mano. Tem jeito. Eu sinto muito se eu alterquei com alguém, mas fazer o que? É a vida. O meu nome é James Stuart Malheiros, mais popularmente conhecido como o James. Eu me despeço aqui com fé e esperança de que um dia eu consiga realizar, vender os meus projetos de desenho.